Música É galera, aqui é o sítio de Santo Antônio Que foi onde eu nasci Onde eu nasci, aqui no sítio de Santo Antônio Qual e qual será e qual será Peraí, esse negócio de... É aqui, eu boto escrevendo Esse negócio de mensagem Peraí, bota assim, uma pautinha Bom dia Você sabe ler, Zé? Tudo bem Lê ele sabe, só vai enxergar Saber ler, Zé? Direitinho? Vão embora tudo Tem novos, Rulinho? Tem no Instagram Dois ovinhos, Rulinho, por isso aí Aí tira direto Dois ovinhos Eita, fimzinho de tarde É o fim de tarde, menino Fimzinho de tarde A gente tem um vaqueiro aqui no Icó A gente tem um vaqueiro no Icó Tem um vaqueiro, tem um vaqueiro no Icó Negada, vamos embora Eita Casinho que morou o meu avô Casinho que morou o meu avô Nós moramos há um monte de anos Aqui, negado Olha só pra dor morrer Essa história de pita aí É verdade Você acha que é verdade? É verdade Hein? O cara que apanha é foda É ou não é? É, mano É, Vitor? Não, porra Hein? Não E tem mais nada Que é Tá Água, pô É, não foi É, não foi É, não foi Salve, meu terreno Aqui é a famosa picanha Famosa picanha assada Isso é bom Pita não gosta não Pita não gosta não Que o dente dele tá mole Tem o dente doido pra comer, né? Viva, pão Viva, dão Viva, dão Viva, dão Viva, dão Viva, dão Viva, dão Tá muito bonita Andando sem blusa Com a barata na frente E o cavangar atrás Sem bola, hein? Aquele corno é Ô, Rai Por que que você tá me implicando direto? Implicando, não Como é que tu dá as coisas que tu não tem, mano? Eu não dei nada, não Vamos ter assim, vamos lá Ele pediu Ele pediu o vagabundo também arrumar Ele disse, rapaz Só se você arrumar com os meninos Não tem como arrumar pra você Ah, bonita Não é que eu viciar Tu ainda não trouxe Eu vou trazer, eu vou trazer Um short Com a calça e uma blusa Ele falou Você vai acreditar E conversar Acredito Que mentiroso é tu É porque o homem tem um coração bom Tá vendo aí? Eu não minto Nem pra ganhar dinheiro Olha aí O homem tem um coração Ei, o homem tem um coração bom Queria dar uma camisa no cara Mas tá certo Tem muito, né tu? Tem não Só tem aquela E quer dar? Mas vai, mas você martiga cedo Meu velho Cuidado Você Sabe nem se você vai mais A cabeça dali Ou você vai andar no meio da escada Não anda não Não anda não, né? Não anda não Foi dica que eu não avisei Não anda não Até você, meu Conta isso é ruim Olha o corte de cabelo desse cara Olha o corte de cabelo Cuidado esse menino aqui, Jinho Cuidado, Jinho Olha, gente Olha, Xipirambu Olha O molequinho parece que é meio lá E meio que é meio desmiolado Olha, Xipirambu Olha, Xipirambu Caralho, Xipirambu Ele pega Que pega o quê? Olha, Xipirambu Que pega o quê? Olha, ele pega Olha, ele amarrar Ele dá lá, pisa Deixa de ser feio E vem do caju E você, Jinho É, o cão, Jinho E você, Jinho Olha, Xipirambu Rapaz, a Jinho Jinho, a coita é muita coisa Poiqueira, o molequinho Olha, você, Xilinho É o cão Xilinho, rapaz Coitado, uma poiqueira dessa Olha, Xipirambu Pera aí, coximeira ali Pera aí Ah, velho A venta do bicho parece que foi, sei lá Botaram, botaram uma régua E seus anjos, derram o povo Ai, que rola, Maimota De plantinha aqui abaixo, sou eu De poiqueira aqui abaixo, sou eu Show? Bora, né? Bora, bora Por quê? Bora subir Por quê, por quê? Bora subir Porque aqui tem muita Maimota Oi Olha quem fora, quem é feio Você não é feio não Você é mal desenhado Eu sou o maior manhado Mas já está lagarta, mano Vai-se embora, Maimota Sai de mim, pantinho E você, pantinha Sai de mim Tchau 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 Tchau